Fala galera, beleza? Eu sou o Ju Subzero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Toto Downs. Então pessoal, em homenagem ao ProShow Producem, o melhor programa de criação de slide profissional que tem na internet, vou fazer um vídeo de como você pode criar um slide profissional de uma forma rápida e simples. Você pode fazer homenagem para um ente querido que já se foi, você pode fazer homenagem para sua filha, seu filho, seu irmão, qualquer parente que você queira ir. Uma homenagem bonita com o ProShow Producem, você vai criar um slide profissional e não vai gastar um centavo. Vou deixar o link de download do programa mais o número de série dele, você não vai pagar um centavo. Eu vou criar aqui bem rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. Eu já tenho aqui na área de trabalho as imagens do qual eu vou mostrar para você e também os áudios. Então quando abrir o ProShow Producem, você tem essas opções aqui, esses quatro menus aqui, está vendo? Então eu vou deixar aqui no módulo automático, ele já vem marcado por padrão no programa. Lembrando que o ProShow Producem foi cancelado o projeto infelizmente, então não teremos novas versões desse programa desde o dia 31 de janeiro de 2020, ou seja, esse mesmo ano em que eu gravo esse vídeo. Eu vou deixar aqui marcado, vou dar um clique aqui e agora eu vou clicar em continuar. Ele vai iniciar aqui, eu vou deixar em todos os efeitos aqui, ele vai escolher de módulo aleatoriamente, mas eu posso escolher aqui qualquer um outro aqui. Eu vou deixar aqui para ele escolher vários templates de uma vez só. Eu vou clicar em continuar e aqui em cima eu vou escolher as imagens. Eu vou escolher todas essas aqui que já estão marcadas na minha área de trabalho. Lembrando que aqui também eu posso simplesmente arrastar e soltar. Automaticamente ele vai mudar a ordem do qual aparecem as imagens. E aqui do lado eu posso escolher uma música. Não é um slide se não tiver uma música. Você pode escolher mais de uma música também. Já escolhi a música, então eu vou dar aqui uma pré-visualização. Eu não vou deixar essa prévia rolar não, porque tem uma música muito alta aí no fundo. Então eu vou cancelar ela já de cara. Ele já está criando o template lá no fundo. É um vídeo bem simples, mas se você quiser mais que eu explique sobre esse programa, basta colocar em comentários aí do youtuber. Ele já criou. Observe que está todo esquisito aqui, né? A primeira imagem aqui, por exemplo, começa com 36 segundos, a segunda é 38, depois cai para 29 e fica feio. Vamos sincronizar as imagens com o áudio. Ou seja, quando o áudio terminar, o projeto também termina, o slide completo. Eu vou vir aqui em sincronizar e vou deixar marcada essa segunda opção aqui. Deixei marcada ela e minha já está marcada. Mesmo assim, só para mostrar para você, vou deixar marcada e vou clicar em sincronizar. Agora os áudios, o projeto aqui, todas as imagens estão com o mesmo tempo, 32 segundos cada uma. Lembrando que o efeito aqui, você pode mudar também, basta clicar sobre ele. Eu não vou estender muito esse vídeo, é bem rapidinho mesmo que eu vou deixar isso aí para vocês. Gente, baixe esse programa aí que ele vai sair lá do nosso site também, porque ele está sendo vendido aí até 250 reais no Mercado Livre. E aqui eu estou colocando de graça para você. Pronto, já criou aqui, já editou bonitinho? Aí você vai transformar em vídeo o seu projeto. Vem na opção aqui em cima, public. Aqui vai aparecer várias opções para você escolher o formato. Eu vou escolher vídeo, bem simples mesmo. Vou dar um clique aqui em cima em vídeo. Ele vai pedir algumas informações. Por exemplo, se eu quero um vídeo em 4K, eu vou deixar em Full HD. E vou clicar aqui em criar. Quando eu fizer isso, ele vai pedir um local para salvar o projeto. Meu telefone tocou aqui, mas tudo bem. Vou escolher na área de trabalho. E aqui eu posso mudar o nome do projeto e salvar. É claro que eu não vou fazer isso agora, né? Estou gravando aqui. O telefone só para me complicar, né, galera? Então é isso aí. Link de download na descrição do vídeo. Se você quiser mais vídeo desse programa aí, basta colocar aqui. Eu tenho muitos, muitos templates prontos para ele profissional também, que você pode até ganhar dinheiro. Coloca lá, template para o ProShow Produce no Mercado Livre. Você vai ver o tanto de gente que cria template e vende. E vende muito também, tá ok? Valeu, tchau, bença e fui. Não esquece do meu like, não, hein, galera? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.